Um acervo digital de conhecimento e ciência, um espaço online onde qualquer um pode acessar o que é produzido em centenas de universidades. É assim que funciona a página Buscador Coruja, desenvolvida sob a coordenação do professor da UFSJ, Flávio Leal. O Buscador Coruja é um projeto feito, é uma equipe corajosa com quatro alunos de mestrado e mais cinco de graduação, na Federal dos Vales de Tchon e Mucuri. Nós fizemos lá e estou trazendo para São João Del Rey esse projeto a partir de julho passado. O Buscador Coruja é um mapeamento de todas as bibliotecas digitais das universidades brasileiras, do Mercosul e dos países de língua portuguesa. Nós mapeamos as bibliotecas digitais, os repositórios científicos que guardam todos os trabalhos de mestrados, doutorados, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso. É através deste mapeamento que estudantes, universitários, pesquisadores e toda a população podem ter acesso ao que o professor chama de patrimônio científico, uma forma de popularizar e propagar conhecimento. Popularizar mesmo o conhecimento de forma gratuita. A ideia, eu percebo isso como uma função da universidade. O centro de excelência de criação da pesquisa científica, de qualquer área do conhecimento, seja da saúde, sobre microcefalia, zika vírus, área de humanidade, sobre história, filosofia, a universidade gera conhecimento. E ela tem como obrigação institucional, como é um órgão público federal, disponibilizar esse patrimônio científico de forma gratuita para a sociedade. Em um período de um ano e quatro meses, o projeto já teve aproximadamente 90 mil acessos. O site disponibiliza o acervo de 351 bibliotecas virtuais de universidades brasileiras, de países de língua portuguesa e que integram o Mercosul. O resultado é um banco de dados com mais de 4 milhões de trabalhos científicos. A web, hoje, você pode ter acesso a qualquer tipo de produção científica de qualquer parte do mundo. Os repositórios são plataformas de cada universidade. Então, na Europa, por exemplo, cada universidade já guarda a sua produção científica, o seu patrimônio científico. Então, perceba, todos os trabalhos de graduação, no final de curso, tc-6, monografias, artigos, trabalho de mestrado, as dissertações e as teses doutorados. As teses doutorados europeias são todas hoje disponíveis em PDF, de forma gratuita. Na Europa também, nos Estados Unidos também, na África, na Ásia. É claro que em países subdesenvolvidos essa divulgação é menor, mas também existe a divulgação. É uma tendência inevitável. E o buscador também está disponível no formato de aplicativo para smartphones. Nós fizemos o aplicativo, um aluno meu chamado Mauri, na verdade, ele fez o aplicativo para Android, chamado Buscador Coruja, tudo junto. Tem Facebook, inclusive, Buscador Coruja. Você pode pesquisar pelo celular, pensando no público universitário que usa o smartphone. Hoje nós temos no Brasil mais de 200 milhões de smartphones. Então, pensando nesse público universitário conectado, nós fizemos um aplicativo gratuito também. Para que o projeto cresça e se mantenha, é preciso apoio e investimentos. Precisamos, a partir dessa construção, buscar apoio de outros órgãos públicos, de universidades públicas, para que esse projeto continue vivo, se mantenha. Porque o nosso desafio agora não é mais criação, é a manutenção. Para que ele continue existindo, nós precisamos de parceiros. A universidade hoje, ela criou um projeto muito amplo, a UFSJ hoje tem um projeto desse disponível, muito amplo, e que mapeou toda a produção das outras 60 e poucas universidades federais, e particulares também. Então, hoje nós precisamos de parceiros, pessoas que estejam interessadas em contribuir para esse desenvolvimento e essa manutenção. Então, hoje nós precisamos de parceiros.